É isso aí pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, tá nervosinho? Tá? Tá prechecozinho? Tá? Olha pra tela? Não, não olha? Põe o dedo na tela, seu cara de cadela! Bem-vindos ao canal Dr. Reclama e queria dizer pra vocês, queria compartilhar esse momento com vocês e dizer que o Dr. Reclama agora criou um mini podcast. Eu chamo mais de podcast, né? Afinal de contas, o papel de Dr. Reclama no YouTube é vou der a paciência dos chupisco-tubers e dos fabricantes, não é verdade? Afinal de contas, alguém tem que fazer oposição, né? Os caras acham que a festa é só imbundar o brasileiro? Não! As pessoas estão começando a ficar ligadas nos lixos tecnológicos que nos cobram mil reais, dois mil reais a mais para nos imbundar. E agora o Dr. Reclama está no podcast, né? Você pode ir lá no Spotify e acessar o canal do Dr. Reclama para ouvir, né? Os vídeos, os áudios... Bom, pra falar a verdade assim, deixa eu ver uma coisa. Só pra ser franco com vocês. O canal principal, eu acho que eu tô enganado, mas já deu mil e cem vídeos no canal principal, ou tá chegando a isso, e o canal secundário já deve ter mais de quatrocentos vídeos, tá? Então eu acho que eu tenho mais ou menos mil e quinhentos vídeos, né? É claro que alguns são tutoriais, então... Mas, cara, uns mil vídeos aí dá pra aproveitar, né? Dá pra virar podcast, isso aí vai acabar... Eu vou acabar aos poucos convertendo pra podcast, né? É óbvio que existe um processo que a gente tá de aprendizado, que o cara vai aprendendo, mas vou largar o link do podcast Dr. Reclama aqui embaixo pra vocês conferirem, pretendo depois botar em outras plataformas como o da Google e também da App Store, né? Da Play Store, né? Não é isso? Play Store, é App Store, Play Store... Bom, bom, era isso. E na moral da história, hoje, vamos ver algumas coisas que estão acontecendo e imbundando o usuário final. Como o meu canal é um veículo onde as pessoas vêm até mim para pedir um auxílio, né? Algumas pessoas vêm reclamando aí de alguns problemas no ZenBug, galera. Pois é, o engordão que o diga, né? O engordão comprou o ZenBug lá e não consegue nem ligar sem ter uma qualidade de áudio boa, mas parece que outras pessoas tiveram alguns problemas piores, né? Olha só. O pessoal tá dizendo que após a atualização, fica o logo do boot loop da Asus ali e o aparelho simplesmente trava, tá? Os aparelhos em questão são o Zenfone 5 2018, Max Shot, Max Plus M2, né? E outros modelos. Se você tem um modelo aí que deu o boot loop ou que não deu, comente aí, né, galera? Comente aí. Então a gente vai falar isso aí nos próximos vídeos, tá? Na continuação do vídeo. Vamos falar também das atualizações que, segundo a Samsung, estão resolvendo o problema no Galaxy S20 apenas, né? Da tela verde. Se você não tem um Galaxy S20, continue com a sua tela verde, não é verdade? E os bugs que estão vindo aí nos iPhones, né, galera? É, tem vários buchichos aí que a gente vai comentar hoje na continuação do vídeo aí, né? Então fiquem curiosinhos aí e assistam o vídeo até o final. É isso aí, pessoal. Bom, galera, segundo aí alguns comentários, né? O reino de Oz não é tão longe assim. Afinal de contas, a embudolândia fica no meio do caminho. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns problemas que vêm acarretando aí nos aparelhos da Asus, né? Inclusive, queria comentar com vocês que semana retrasada eu peguei aquele tal de Max Shot, se não me engano, e o aparelho era uma bagaça, né? Aquele que vinha com o CP1. Uma baita, de uma bela, de uma bosta, de uma bagaça, um lixo. Até por isso que a Qualcomm abandonou o projeto, não é verdade? Parecia mais um unisoco o desempenho, né? O bagulho chegava a travar na própria interface ali da engrenagem do Android. Ele travava em tudo. Não era um telefone e nem também um espertifone, né? Era um travalfone. Bom, galera, e aí algumas pessoas têm me relatado aí que o aparelho da Rogue, né? Algumas pessoas relataram que o Rogue Phone 2, né? Inclusive, alguns relatos também do Rogue Phone 3 que estava dando um fechamento de aplicativos, né? Alguns aplicativos fechavam do nada e tal. Uma certa instabilidade, né? Na use interface. Bem provado. Mas isso aí não foi uma coisa assim muito, uma sangria desatada, né? Era um caso que o outro, né? Tanto o Rogue Phone 2, quando saiu o Rogue Phone 3 também, parece que houve alguns relatos, né? Conforme o que você estava usando, fechavam um aplicativo que o outro. Alguns problemas acontecem. Mas isso é normal do processo de evolução de qualquer desenvolvedor. Mas acontece que a gente tem visto por aí, né? A gente tem visto por aí que as atualizações estão cada vez mais cavernosas, né? Você vê as tais... Não dizendo que seja o caso da Asus, né? Mas você vê as tais atualizações que cada vez mais pesam. Atualizações de segurança. Nossa, né? Que segurança é essa que o seu aparelho fica cada vez mais trabado e cada vez mais bugado, né? É uma consequência atrás da outra que as atualizações bugam os aparelhos cada vez mais. Então, agora, usuários do Zenfone, né? O Zenfone 5, relatam aí o problema de boot looping, tanto quanto o Max Shot, né? Pô, aquele Max Shot ali, por favor, né, cara? Aquele aparelho ali, eu vou te dizer pra ti, ó. Aquele ali realmente não tem o que falar. Segundo os especialistas, a galera tem comentado aí que em alguns casos o reset para o padrão de fábrica é resolvo, né? Após essa atualização desastrosa aí. Mas, cara, sério mesmo, né? Voltando a falar aí sobre a ZenUI, o Igor Dão tá lá com o seu Zenfone 6, né? Bem felizão. Só que é o seguinte, velho, já falei isso numa live e vou falar novamente. O aparelho serve pra tudo, menos pra ligar. E, cara, a câmera dá uns estouros, assim, que é uma loucura, né, velho? A câmera, o Igor Dão fica parecendo um albino, né? Fica muito branco. O cara já é branco, mas fica mais branco ainda. A câmera praticamente, né, dá uma saturação além do alcance e fora do normal. Fora o microfone, né, do Zenfone que o Igor Dão atualizou e depois voltou de novo, cara. O cara tá falando comigo e ele tem que botar fone de ouvido porque, velho, sabe qual é a impressão que dá? A impressão que dá é que o cara tá dentro de uma lata de sardinha falando contigo, tá ligado? Então, realmente, é uma certa infelicidade aí da ZenUI, né, com essas atualizações aí que não conseguem resolver esses problemas aí de... Pô, cara, uma coisa que é básica é tu usar o aparelho pra ligação, né? Se tu não consegue usar o aparelho pra ligação, realmente é um problema. Olha aí, ó, modelo que tá dando problema é o Zenfone 5, né, modelo ZE620KL. Tem outros modelos, se você tiver, comente aí, né, Max Pro M1. O que mais aqui, vamos ver. Zenfone 5 2018. E, se não me engano, eu acho que é o Max Shot também que tá dando problema, tá? Cara, você vai no reclame aqui, por exemplo, tem bastante gente reclamando lá de alguns defeitos. Então, realmente, é problemático esses probleminhas que estão acontecendo aí, partindo do ponto que são de atualizações, né? Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte, será que uma próxima atualização vai resolver? É o que eu digo, galera. Eu não sei, depois os caras dizem que eu sou maluco, né? Mas, assim, as atualizações estão cada vez mais bugadas. E eu ainda vejo gente ficando braba porque não teve atualização pro aparelho. Foi o que eu falei pra um cara semana passada, de um cara bota as mãos pro céu, velhinho. Que você não tem atualização, que o seu aparelho foi esquecido pelo fabricante. Obviamente, se o seu aparelho foi esquecido pelo fabricante, significa que ele não tem interesse nenhum em te imbundar. Porque se o seu aparelho foi lembrado pelo fabricante, lá vem as tais atualizações de segurança, onde o seu aparelho acaba sendo imbundado pelas atualizações. A tal segurança que só te ferra, não é verdade? Comente aí se você tem um aparelho da Açus e qual o problema. Diga aí pra nós aí. Doutor Reclama quer saber. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser imbundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de espertifone? Saia da imbundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Doutor Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom galera, essa semana eu tava comentando aí com uma pessoa no Face. O cara tava reclamando lá que não sabia qual aparelho da Samsung comprar. Infelizmente, eu tenho que dizer uma coisa pra vocês galera. Essa leva de fanboys e de matutos tecnológicos cada vez aumenta mais, né? E o que acontece é que... Cara, essa galera da Samsung aí... Os caras são fanáticos mesmo, né? Eu tava num grupo, como eu já comentei aqui pra vocês... Que os caras se ferraram com uma tela verde, na verdade. E eles já estavam pensando qual seria a próxima opção. Quer dizer, você imagina a situação assim, ó. Tu pagou 2 pau e meio, 3 pau num aparelho. Exemplo S10 Lite, tá? Vem uma punhoca de atualização e bugou teu aparelho. Qual o procedimento? Você ficar a pé da vida e tentar se livrar, se desvencilhar do embunte tecnológico para partir pra outra marca, né? Mas você vê pessoas que simplesmente se conformam. Alguns... Eu tava nesse grupo e vi alguns se sentindo culpados, né? Culpados, porque achavam ter sido eles os detentores da culpa do problema da tela verde, da tela Hulk, né? E já pensando num futuro aparelho e se perguntando se tal aparelho daria a tela verde. Você vê como o brasileiro é conformado. Depois, quando o doutor Reclama fala que o brasileiro é um indiano da América do Sul, os caras ficam bravos. Mas analisa, analisa a questão. Veja com o doutor Reclama. Veja através do olho de Tandera do doutor Reclama. Analisa só a bagaça. O cara gastou 2 pau e meio, 3 pau num aparelho. Num piparelho. Não dá nem pra dizer que é um aparelho, né? Nem o esperte fone. É um piparelho. O cara gastou 2 pau e meio, 3 pau num piparelho para tomar no breuco. E depois disso, ele ainda tá pensando em continuar no fabricante e se sentindo culpado. Não, eu vou dizer um negócio pra vocês, galera. Tem cara que vai lá na Samsung pedir desculpa. Era só o que faltava. Os caras simplesmente, com a autoestima, a autoestima lhe caiu do fiofó, não é verdade? Os caras simplesmente não tem autoestima nenhuma. Ou foi parar no fiofó. O que acontece é que os caras simplesmente, pô, cara, eles não tem amor à grana. Você imagina a situação que você pagou 2 pau e meio, 3 pau e uma semana depois o aparelho apresenta uma bendita tela verde que você vai numa assistência, a assistência lava as mãos, diz que a culpa é tua, inventa uma história, dizem que molhou, dizem que tem que trocar conector, tem que trocar placa, que tem que trocar tela, né? Inclusive eu já comentei aqui que eu conheço uma pessoa que trocou tela e não era tela, então quer dizer, trata-se de mentiras e subterfúgios pra tomar sua grana. E agora, né, tava num grupo lá e a pessoa disse assim, não, meu querido, olha só como é a demência, a demência, como é que eu vou te dizer, do povo, do gado. Não! As atualizações deram problemas, mas a Samsung já corrigiu. Velho, a galera caiu de pau em cima da louca, velho. A galera caiu de pau em cima da mulher que falou isso. Por quê? Porque o que acontece é que simplesmente não tem detenção nenhuma da informação, nem se preocupa, nem com certeza nem Samsung tem. Porque o que que tá rolando? Quem tem S7, S8, S9, S10, S10 Lite, Note 8, Note 9, esse tomou uma tela verde no brioco e se ferrou, vai ter que fazer manutenção, porque não tem atualização que resolva. Tá? Até então, até hoje, dado o momento, que eu saiba não tem atualização que resolva. Mas quem tem a linha AES, S20, S20 Plus, esse sim com atualizações resolve. Pelo fato da tela ter aquela frequência de 120 Hz, se não me engano, ou 90 Hz, tá? Mas esses, linha S20, S20 Plus, estão conseguindo resolver com o problema, com uma simples atualização. O restante se ferrou e sentou no pateiro, não é verdade? Então, o que que acontece? Aí a criatura vai lá num grupo que tem trocentos mil louco, pé da vida, e diz que já foi resolvido. Só se foi pra ela e no planeta dela, não é verdade? E agora aí, os rumores falam que a Samsung lançou duas atualizações, né? Que parece que vai resolver a parada. É, depois de toda essa ladainha, né? A gente sabe aí, Magazine Luiza, Casa do Bahia, vendendo os piparelhos na promoção, vendendo piparelho com caixa aberta. Ninguém estranhou nada, né? Ninguém viu nada, ninguém ficou, poxa, por que os caras estão abrindo a caixa? Pra mim, eu acho assim, ó, nos States, isso seria considerado como cartel. Obviamente, daria processo e indenização do Estado versus tais corporações. Mas aqui no Brasil, como é a terra de ninguém, é em Bundolândia, e o pessoal está conformado, né? Fica desse jeito, não é verdade? Só tem Doutor Reclama aqui pra meter a cara e falar o que pensa, não é verdade? O resto da Chupiscolândia está lá só... Ah, que delícia, mas já resolveu os problemas, já resolveu os problemas, está tudo resolvido. É bravo, galera, é bravo. Bom, galera, e se você acha que Doutor Reclama ia passar esse vídeo aí sem comentar, né? Sem fazer uma leve explanação sobre alguns iPhones, né? A Apple, a Apple, como sempre, com aquelas novidades, aqueles aparelhos de 14 mil, né? 14 mil reais, aquela delicinha, aquela loucura, né? Aquela doideira, né? Aquela tampa em quebrada, aquela nova tecnologia que os caras usaram pra fazer aquela tampa traseira, né? Foi só ali também, você vê que o Baixonic nem é tão Baixonic assim, não é verdade? E, bom, o que que acontece, galera? Você manda o cara ver e me corrigir no meu canal. É, tu não sabe falar, não é Baixonic, é Bionic. Aí eu pensei pra mim. Meu, a que ponto a Matutolândia está? Os caras estão em outra dimensão. Quando você descobre que o cidadão assiste o teu vídeo e não entende o trocadilho, esse é o tipo do cara que é o seguinte, velho. Vai chegar mais cedo em casa, vai cruzar com uma corrida de homem pelado no corredor e vai perguntar pra mulher, Ah, tu não achou estranho os caras pelados correndo? Ah, é, aconteceu. Velho, tá de brincadeira. O cara não entende um trocadilho engraçado. Um louco desse tem que se matar. Por isso que eu digo, galera, essa geração nova aí tá ficando cada vez mais sem graça, não é verdade? Bom, o que acontece é que, segundo os comentários, alguns tchutubers aí, chupiscotubers, andaram recebendo o aparelho com vidro, né, quebrado e descascando, né, em alguns lugares. Então o que que acontece? Você fica pensando, você já imaginou, cara? Isso é um exemplo. O cara paga 14 de pau num aparelho que a gente viu que eles estavam segurando. Eles não estavam conseguindo largar o negócio, né? Vamos ser realistas. Estavam com medinho do que as pessoas iam achar. Mas a grande jogada, né, a grande merecida jogada foi que os caras tiraram o tal carregador. Então a tela ficou mais curta. E todas aquelas socialites que queriam proteger o planeta, né, que queriam salvar a girafa turista da Amazônia, aquelas pessoas que queriam proteger os animais, o meio ambiente, salvar o planeta, agora vão poder comprar caixas e mais caixas de iPhone. Afinal de contas, o carregador era ele que poluía e nós não sabíamos. A Apple tirou o carregador da caixa e tá tudo bem. Pode comprar 10 iPhones. Então aqueles socialistas, né, aqueles bolivarianistas que vão pra Nova York uma vez a cada 15 dias e depois, né, torcem pelo cooperativismo e por um socialismo feliz dividindo o dinheiro dos outros, esses aí vão comprar bem felizes, né, porque todo sociopata se sente feliz quando salva o planeta, não é verdade? Então, o que eu posso dizer pra vocês é que 13 pau 990 é só o fio, né, a ponta do iceberg. Isso vai muito mais e outros fabricantes vão entrar nessa grande moda de salvar o planeta, não é verdade? Vamos nos salvar comprando cada um 10 aparelhos celulares porque a própria obsolescência programada está proporcionando esse banquete, né, para a matutolanja. É isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Vou largar o link aqui embaixo do canal Dr. Reclama no podcast. Você pode ouvir agora os vídeos do Dr. Reclama no podcast. Não é verdade? O cara vai fazer áudio para as pessoas e vamos ver como é que isso vai dar. Não é verdade? Link aqui embaixo pra você ouvir Dr. Reclama enquanto trabalha. Logo, logo, eu pretendo botar uma renca de vídeo lá pra você nunca estar sozinho e fazer mais algumas subdivisões de opiniões, né? O Dr. Reclama vai falar sobre outras coisas. Vai ter muitos canais legais lá. Tudo do Dr. Reclama, mas vão ter canais diferentes falando sobre temas diferentes. O que você acha? Comente aí sua opinião. Deixe sua opinião aqui embaixo. Você acha que podcast é uma boa? Você acha que esse é o futuro? Deixe sua opinião aqui. E vou largar o link aqui do canal Dr. Reclama Tutoriais onde lá você vai poder aprender a mexer em espertifone e virar ninja e deixar de ser enrolado ou ao menos começar a lucrar com isso. Com toda a Sembundo Holândia que está acontecendo. É isso aí, pessoal. Valeu. Um abraço. E aí Tchau. 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 Tchau.